Um comentário rápido, porque ele tem que ir ao aeroporto pegar o avião. Para dizer que as duas presidentas, de Brasil e Argentina, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, se reuniram por mais de três horas aqui no Alvorada, com um grupo grande de ministros e representantes de empresas como a Petrobras, e conversaram sobre o conjunto da agenda bilateral, na verdade, envolvendo comércio, investimentos, projetos de integração relacionados à infraestrutura, energia, enfim, uma conversa muito abrangente, extremamente positiva, e que dará em sejo a uma continuação. A ideia agora é realizar uma reunião técnica para detalhar algumas ideias que surgiram hoje, na semana de 14 a 18 de janeiro próximo, e em seguida a presidenta Dilma foi convidada pela presidenta Cristina Kirchner para visitar Calafate, no sul da Argentina, na Patagônia, que é a terra da presidenta Kirchner, no fim de janeiro. São esses comentários, um ambiente muito construtivo e muito produtivo. Muito obrigado, Antônio, eu coincido plenamente com a apreciação que fez o cancilleiro patriota, estamos muito, muito, muito satisfeitos com os alcances acordados nas reuniões, foram um clima extraordinário, se passou revista a todos os temas da relação, tanto bilateral como multilateral, e creemos que este vai ser um salto qualitativo para a profundização da relação e a profundização da integração produtiva que estamos trabalhando. E como disse Antônio, a fim de janeiro, ambas presidentas, depois de estar na cumprinha da União Europeia-América Latina, se vão reunir no Calafate com seus ministros outra vez, uma reunião muito parecida a esta, onde vamos repasar o actuado, como se foi implementando, e como seguir no Calafate em frente. Nós estamos sempre trabalhando em forma muito unida, mancomunada, em todos os âmbitos multilaterais e bilaterais. Os temas principais, Canciller, quais foram esta reunião? Porque foi uma reunião bastante extensa, na que mantiveram ambas manatarias. Bueno, hablo rapidamente para a prensa argentina, quizás, e dizer que se falou de sectores como energia, de projetos de infraestrutura, temas de comercio, temas de inversiones, projetos para o futuro, a integração no âmbito do Mercosur e da Sudamérica, enfim, uma agenda muito amplia, e que, como dizemos agora, vai gerar um seguimento, conversas no mês de enero, e outra cumbre no mês de enero. Canciller, se tratou do tema da caída das importações brasileiras à Argentina? Se tratou de tudo. Se tratou também do comercio. O que foi tratado entre os dois presidentes? O que foi tratado foi de aumentar o comercio, de diversificá-lo, encontrar maneiras de favorecer um intercâmbio comercial mais intenso, não só entre Brasil e Argentina, mas na região, no Mercosul, na América do Sul. Não esqueçamos que hoje tivemos uma cúpula do Mercosul, muito bem sucedida, que abriu novos horizontes, incorporou um novo membro num processo de adesão plena, enfim. Muito importante a incorporação de Bolívia. Hoje estamos logrando que o Mercosul tenha a massa crítica similar à Unasur, assim que realmente foi uma reunião mais que positiva. O que é o de Bolívia, o de Bolívia? O de Bolívia, agora já depende dos congresos dos países membros, é um membro pleno com voz, mas não voto, até que ratifiquem os todos os parlamentos. O que é o de Bolívia? O que é o de Bolívia? Obrigado.